O que o atacadão das frutas tem? O que o atacadão das frutas tem? Tem frutas docinhas, tem Verduras fresquinhas, tem Legumes saudáveis, tem Maçã e banana, tem Acerola e goiaba, tem Pepino e cenoura, tem Batatinha e laranja, tem Melão e abacate, tem Presto baixo a gente tem O que o atacadão das frutas tem? O que o atacadão das frutas tem? Economia e promoção você encontra aqui Vem logo, vem conferir Vem logo, vem conferir O atacadão das frutas é melhor pra você Bom atendimento pra te satisfazer O que o atacadão das frutas tem? 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 Sou o atacadão das frutas tem Produto e qualidade com toda garantia Alimentação saudável pro seu dia a dia Estamos aqui pra te atender Atacadão das frutas sempre com você O que o atacadão das frutas tem? O que o atacadão das frutas tem? Bom atendimento tem Ofertas pra você tem Menor preço da cidade tem Economia tem Promoção tem Tem variedade tem Tem qualidade tem Tem tudo que te faz bem O que o atacadão das frutas tem? O que o atacadão das frutas tem? Economia e promoção você encontra aqui Vem logo, vem conferir Vem logo, vem conferir O atacadão das frutas é melhor pra você Bom atendimento pra te satisfazer O que o atacadão das frutas tem? Sou o atacadão das frutas tem Produto e qualidade com toda garantia Alimentação saudável pro seu dia a dia Estamos aqui pra te atender Atacadão das frutas sempre com você Estamos aqui pra te atender Atacadão das frutas sempre com você Promoção, preço baixo, produtos de qualidade É só no atacadão das frutas Vem pro atacadão das frutas você também Vem! O que o atacadão das frutas tem? 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 O que o atacadão das frutas tem?